Seja muito bem-vindo de volta, eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de abertura de mercado, abertura da semana, procurar ações dando oportunidade na ponta comprada, ver que ações do mercado está operando na ponta vendida, falar do mercado, gráfico semanal, diário 60 minutos, agenda de dividendos, carteira recomendada, fluxo de investidor estrangeiro, petróleo, upgrade futuro, S&P 500 e notícia que faz preço no nosso mercado, então fica no vídeo até o final, esse é o nosso monitor de mercado, foi como fechou o mercado na sexta-feira, vale para o alto quase 2%, Petrobras desceu 1,66 e 3R Petróleo subiu 7,14, dá um pause, faz um print, anota tudo ou tira uma foto aí com o seu celular. Direto aos nossos percentuais do dia, aqui para você, as ações se destacaram sexta-feira na ponta comprada, 3R Petróleo e JBS na ponta, e aqui as ações se destacaram na ponta vendida, GGBR4 e Klabin, você dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, a gente tem o Petróleo Brand Futuro Negativo, 0,05, está de lado, e o S&P 500 positivo, 0,10. A ADR da Petrobras está positiva e da Vale também, o minério de ferro fechou positivo lá fora, então a gente pode ter um mercado mais bacana hoje, se nada mexer por aqui. Fluxo de investidor estrangeiro na B3, dia 16, eles compraram baixo volume, 45 milhões, o institucional vendeu pesado, a pessoa física vendeu também, a instituição financeira atuou na compra e outros, também na compra, precisa mudar, melhorar esse gráfico por aqui, viu? Agenda de dividendos, data com, dia 21, Green Denny, o pessoal tem que comprar o tá comprado no dia 21, para receber o dividendo no dia 5 do 6 de 24, e depois, dia 23, Mitre, dia 30, JHSF3, e dia 31, Itaú e Itaúsa. Quem é que está recebendo por hoje, colocando dinheiro no bolseto? O pessoal que comprou as ações de Petrobras na data com, dia 25 do 4, a gente avisou por aqui, está colocando hoje um dinheiro no bolseto, viu? Agora, carteira recomendada, e hoje, para começar a semana, a carteira de small caps. Eu estou estudando as small caps, o mercado andando, elas andam mais que o mercado, então, o que você faz? Aqui, o peso da ação na carteira, aqui os indicadores fundamentalistas, para você fazer o seu bom estudo, e claro, o nome da ação, para você ficar por dentro de tudo. Anotou tudo por aí? Muito bom! Lembrar a você que é muito importante não esquecer de deixar um like aí, fazer um comentário, para ajudar o seu amigo Dom, verifica se você está inscrito no canal, às vezes o YouTube tira a sua inscrição, eu não sei porquê, você não sabe, mas verifica aí que isso é importante para a gente, também para o seu aprendizado. Posso contar contigo? Agora nós temos uma notícia importante aqui, olha, Petrobras é a sexta empresa com a maior lucratividade entre as petroleiras, rapaz. O ranking está aqui, olha, primeiro lugar, sal de aranco, depois, Exmobil, depois vem a Shell, Chevron, Total Energia e, olha aí, a Petrobras aqui no sexto lugar. Está todo mundo preocupado com a Petrobras, saiu um presidente, vai entrar outro, entre um governo que ajuda, um governo que atrapalha e a Petrobras é sempre a Petrobras, o mais gigante do Brasil, que parece realmente com o Brasil. Desde que gritaram no Brasil, independência ou morte, tem sempre alguém tentando destruir alguma coisa por aqui e a gente continua seguindo firme, então, olho vivo aí na Petrobras. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e o mercado no semanal, semana passada nós tivemos semana positiva, estamos abaixo da média, Na sexta-feira o dia foi levemente positivo, como você consegue ver no gráfico por aqui, nada muito bonito, mas melhor que negativo. E olha aí os 60 minutos. Aqui, o fechamento da sexta-feira retrasada e aí a gente pega esse ponto e vai até a sexta-feira passada, 0,38 de alta. Vamos ver se a gente tem uma semana melhor. Essa semana, rompendo esse topo e sem perder fundo. O índice deu para colocar dinheiro no bolsito, as marcações estão valendo aqui para você. O dólar fechou a semana passada 1,32 negativo, melhor que para o alto, menos pressão na inflação. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela. Boas oportunidades, mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe, deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Começando o vídeo de hoje com o Keper Weber. Vamos dar uma olhada no mensal. Está positiva no mês, 5,91. Semanal, está negativa na semana passada, 1,20. Gráfico diário, desceu na sexta-feira, 1,10. E gráfico de 60 minutos, ela tem correção. Se para por aqui, rompe o R$10,46, vai despertar o pessoal da ponta comprada. BRSR meia dúzia, deu compra no 11,61. Deu para o pessoal colocar um dinheiro no bolsito. Tem correção, buscando a média, R$12,00 cravado. Desperta o pessoal da ponta comprada. No mensal, a ação está negativa, R$6,82. Semanal, positiva R$3,86. No diário, sexta-feira, ficou R$1,03 negativa. E o gráfico de 60 minutos está aí. 12 cravado, o pessoal está de olho. Copasa na tela, R$21,06. Mensal, a ação positiva R$4,60. Semanal, fechou positiva R$4,49. Diário, sexta-feira, R$0,63 negativa. De olho no 60, R$21,11. Petrobras, gráfico mensal, está negativa no mês, R$10,30. Semanal, ficou negativa R$11,76. No diário, sexta-feira, fechou negativa R$1,66. E no 60 minutos, não tem operação técnica bonitona na ponta comprada. O pessoal do day trade vai querer operar o retorno à média. E aí, colocar um dinheiro no bolsito. Mas esse é o pessoal do day trade, que tem uma plataforma, fez uma mentoria, está mais credenciado. Vale, gráfico mensal, está positiva no mês, R$4,57. Na semana, positiva R$2,94. Sexta-feira, ela fechou positiva R$1,96. E entregou o segundo alvo da operação dos R$62,65. Bonitão, dinheiro no bolsito. Já subiu o stop, está protegendo por aí. É hora de aguardar. Está no topo do canal aqui, tem dificuldade nesse canal, viu? Agora, Goal 4, R$11,48. Já tem um pessoal comprado. Quem está comprado, alvo, stop, deixa o mercado trabalhar. Quem está de fora, tem tempo para fazer um bom estudo. Gráfico mensal da ação positiva no mês, R$6,81. Na semana, ela está positiva R$3,52. E na sexta-feira, fechou negativa R$1,14. Agora, vamos para Embraer. Essa não quer saber de conversa. Está positiva no mês? R$18,62. Tem um vídeo no izinho aqui, que saiu agora às 7h30 da manhã. Preciso da sua ajuda. Você dá um pulo no vídeo, deixa o like, faz um comentário. Quais ações que mais sobem no mês? Embraer está lá, viu, rapaz? Aproveita. Na semana, está positiva R$18,09. E na sexta-feira, ela fechou positiva R$2,30. Uma locomotiva. Gráfico de 60 minutos. Aqui é o seguinte. R$38,42 é o pessoal do Swing 3 na venda. Acelera no R$3,628. E o pessoal do Day Trade vai operar hoje R$39,37. Para quem tem uma mentoria, uma plataforma, tempo para cuidar. Se não é o seu time, fica de fora, viu? A ESB3. Essa aqui todo mundo quer comprar porque deu um salto, rapaz. E isso aqui é para nivelar o preço que a empresa vai pagar por causa do Tag Along. Então, muito cuidado por aí. No mensal, ela está positiva R$17,63. Semanal, positiva R$15,22. Na sexta-feira, ela fechou levemente negativa. R$0,72. Gráfico de 60 minutos. Não tem operação técnica. Aqui só para o pessoal do Day Trade, viu? Vamos para MRV. R$7,49 aqui. Desperta o pessoal da compra. Gráfico mensal. No mês, positiva R$8,66. Na semana, R$3,70. Positiva. Na sexta-feira, fechou negativa R$1,22. E o 60 minutos já sabe. R$7,49 vem o pessoal da compra. BB Seguridade. No mês, ela está positiva R$6,12. Na semana, fechou R$3,14. Positiva. Sexta-feira, R$0,81 de correção. E o pessoal que comprou por aqui, o R$3,349, olha aí. Colocou um dinheiro no bolseto. É por isso que você é escrito aqui. Se não é escrito ainda, perde as melhores oportunidades. Temos na tela agora IRBR3. Gráfico mensal negativa no mês. R$11,91. Gráfico difícil. Gráfico semanal. Negativa na semana. R$3,56. Chegou a ser bem pior. E na sexta-feira, ela fechou positiva. R$0,40. 60 minutos. Operação técnica bonitona na ponta comprada. Não tem. Tem um candle no diário muito feio. Precisa negar esse sinal. Se confirma esse sinal, vem mais correção. É ficar de olho no dia de hoje. Comunicado rápido para você. Olha o gráfico semanal do Bitcoin. Deu para colocar aquele dinheiro no bolseto. E semana passada, eu alertei sobre essa oportunidade. Se você não tem uma corretora taxa zero e nenhuma plataforma para operar o Bitcoin e o Forex. E você pode operar inclusive à noite. 6, 7 horas, 9 horas, 11 horas da noite. Com volume e boa liquidez. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você clicar. Abrir a conta de graça. Baixar essa plataforma de graça. MetaTrade5. Você pode me chamar no grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram. Me pedir o meu setup. E eu mando de graça para você, para a sua plataforma ficar exatamente como a minha. Facilitando o seu estudo para você obter resultado. Não perde a oportunidade de começar a estudar esse mercado agora. E correr atrás daquilo que todo mundo quer no mercado. Resultado. Clica no link. Abre a conta. Baixe a plataforma. E comece a estudar ainda hoje. Agora, o NIP, meia dúzia. Gráfico mensal, 6,02. Positiva no mês. Na semana, fechou negativa. 2,15. Sexta-feira, negativa 0,12. Quase nada. No 60 minutos, não tem operação técnica bonitona na ponta comprada. Se perde o fundo, vai entrar o pessoal da ponta vendida. 50 reais e 45 centavos. Muito juízo por aí. Muita prudência para não perder dinheiro logo no primeiro dia de mercado. No primeiro dia de mercado, você faz o que na segunda-feira? Aguarda. Deixa para ver onde vão os grandões, os bancos, os institucionais. Depois que eles apontarem a direção, você segue na mesma direção que eles. Você não vai brigar com o institucional. Aí você vai melhor. Então, paciência na abertura. Calma com leilão. Negócio de comprar logo às 10 horas da manhã. Tenha operacional que você vai muito melhor. Normalmente, quem não ouve ninguém e fica correndo atrás de setupzinho, é quem joga mais dinheiro fora. Não existe uma receita para tudo. Existe um momento de mercado em que o mercado anda de lado. Aí tem uma operação para isso. E é difícil demais. Eu nem gosto. Existe um momento de mercado de tendência de baixa. Nesse momento de mercado, eu estou procurando operações na ponta vendida. Não estou contra o mercado. Existe um momento de mercado de tendência de alta. Eu não quero saber de vender. Eu quero comprar. E quem ainda tem uma distância boa da média para não comprar topo. Então, pegar um setupzinho, pegar um robozinho, querer usar ele para tudo, achar que ele vai resolver a tua vida, você vai jogar dinheiro fora. A coisa mais fácil de vender no mundo é sonho. Qual é o sonho da maioria das pessoas? Ganhar dinheiro. Dinheiro fácil. Dinheiro rápido. Dinheiro na praia, no colégio, não sei o que. É isso aí. Isso é fácil demais de vender. Quem é que ganha dinheiro com isso? Quem vende o sonho. O meu pai dizia que todo dia sai um bobo e um malandro de casa. Quando o malandro encontra o bobo, dá negócio. Como é que você consegue resultado no mercado? Com estudo sério, com dedicação e com tempo de mercado. Leva tempo. O imediatismo, no geral, leva para o prejuízo. O que você precisa entender é que isso aqui não é pastel. Joga no óleo, vira para um lado, vira para o outro, dá na mão do cliente. Não é assim que funciona, no geral. Então, muito cuidado com os sonhos que você corre atrás. Pode ser um cachorro correndo atrás do próprio rabo, viu, rapaz? Dá atenção por aí. Agora, para fechar por aqui, 3R Petróleo, gráfico mensal. No mês, a nota negativa, 3,92. Na semana, fechou positiva, 4,27. Dá uma olhada aí. Diário, sexta-feira positiva, 7,14. Foi o que salvou a semana. Gráfico de 60 minutos. Não tem operação técnica bonitona na ponta comprada. Se afasta da média, tende a buscar a média. Para o pessoal do Day Trade, dá para operar. Para o pessoal do Swing Trade, o melhor é aguardar. Você quer aprender muito mais? Invista em você. Olha aí. domb3.com.br. Clica na página vídeos e estude os vídeos um por um, pelo menos duas ou três vezes, para você entender melhor o mercado e buscar no mercado aquilo que você quer. Resultado, sem conversa fiada. Clicou, abre no YouTube, você se inscreve no canal, deixa um like, faz um comentário. Já ajuda demais o seu amigo Dom e para de correr atrás de sonho. Para de achar que vai ficar rico da noite para o dia procurando fórmula mágica. Eu sou o Dom, continuo por aqui, segurando a escada do saber, para que você possa acender ao conhecimento. Seguimos juntos sempre, claro, se Deus quiser.